Então, agora nessa parte a gente vai estudar o carro, esse aqui é o para-choque dianteiro, porque eu costumo começar pelo para-choque da frente e depois para o traseiro, porque são as partes mais difíceis do carro, então agora nesse caso está de manhã, a gente está com a disposição nova, e começar pelo para-choque, tá? Se estudar a peça, nesse caso vai ter algumas emendas, porque tem um layout do carro especial. Então, vamos fazer primeiro essa parte aqui de baixo, no fígado de carbono 5D, depois desses dentes daqui, tá? Para a sobreposição ficar nessa situação, sempre ficar contra a água, tá? E depois um sujante aqui por dentro também, que seria uma outra emenda, então as peças menores, entre meio e depois as maiores, porque a peça maior, você usa a peça menor. Agora aqui eu vou fazer um corte de alívio, vou fazer um corte daqui para cá. Aqui no caso eu vou apertar aqui, só para poder marcar, não tem uma referência de linha reta. Então agora que a gente já fez a parte de aplicação aqui, de abaixar o material, a gente vai fazer o corte. Então eu vou fazer uma marcação aqui, para ser mais ou menos uma referência, lembrando que vai ser o quê? Eu tenho que tomar uma margem a mais do material, para quando vir o de baixo aqui, da outra peça do para-choque, ter a sobreposição por cima, tá? Então eu vou colocar aqui mais ou menos, só para a gente ter uma referência aí, ó. Aí. Vou fazer isso aqui também. Então agora, eu vou começar a cortar aqui, ó, com a mesma sobreposição, cara. Eu vou começar a cortar, é, eu vou começar a cortar, é, é, aqui, ó. Tá? Sempre puxando para fora, tá, ó. Pronto, é isso aí, ó. Tá bom? A gente colocou aqui, ó, no caso, ó. O corte certo, o real é aqui. Aqui vai ficar outro material, ó. Então a gente fez uma sobreposição. Então quando você colocar essa parte de cima, fica assim, ó. Tá? Por isso que a gente fez a peça primeiro. Tá? Puxando sempre para fora. Puxando sempre para fora. Então tá, agora a gente vai baixar essa parte aqui, ó. Aqui eu sei que tem uma presilha, né, para prender o para-choque no lugar. Então eu vou fazer o que, ó. Nesse caso aqui, ó, eu vou fazer um corte de alívio aqui para o material poder baixar, ó. Tá para fora. E para fora. Então, tá bem ali, ó. Para a gente conseguir baixar o material aqui. Tá? Isso eu vou fazer nessa parte aqui também, que também tem um grampo. E é isso aí. Então, agora que a gente jogou tudo esse material para dentro aqui, ó. A gente virou para o choque e tem acesso maior a isso tudo. Tá? Muito importante a limpeza. Porque é isso aqui que vai segurar o meu material ali. Tá? Então é isso aí. Então a presilha aqui também. Então eu vou cortar aqui para aliviar o material. Um aqui. E o outro aqui. Tá vendo que o material tá assim, ó. Descendo a pressão. O que a gente pode fazer aqui com o apartamento? Tirar a tensão do material, ó. Quando ele baixa mais natural. Tá, ó. Então o material baixa mais natural. Você pode fazer um corte de alivio. Tá? E agora essa parte aqui. Mas antes de fazer essa parte, eu vou dar uma assoprada aqui, ó. Tá, ó. Para colar bem a superfície aqui, né? Para colar na superfície. Porque a gente sabe que aqui por dentro. Ela sai um pouco de tinta. Está ralado. Tá? Então é bom dar uma queimadinha antes. Para poder garantir que ele vai ficar colado mesmo. O material. Para quando vem essa peça por cima. Tem a sobreposição igual foi feita essa aqui de baixo. Então, corte. Bom, aqui agora, vou fazer o quê? Tirar o excesso desse. Vou abaixar, ó. Um lado. Tá? Isso. E esse aqui por cima agora. Vou tirar esse excesso. Tá? E dar uma queimada. E dar uma queimada. Tá aqui um fundo no outro. Dando continuidade, fizemos a parte de baixo. Aqui maior. Os dentes, por causa da sobreposição. E agora vamos fazer uma emenda aqui também. Porque tem umas curvas muito desacentuadas aqui, ó. Aqui e aqui. Tá muito perigoso. A gente acabar forçando o material. Lembrando que a peça maior sempre segura a peça menor. Então, fica maior de tamanho de emenda. Então, vai ficar cada vez maior as peças. Então, aqui é o seguinte. Estamos colocando essa peça. Vamos ter que fazer alguns cortes ali. Para poder baixar essas partes acentuadas. Que são as partes mais preocupantes. Por exemplo, aqui. A matelada está tensionada, ó. Tá vendo, ó. Então, a gente vai cortar. Pode vir no material. Porque aqui a gente chegou no final. Então, ó. A gente pode cortar. Tá vendo como fica mais tranquilo o material? Então, a gente agora. Até aqui pode vir. Então, eu vou cortar mais um pouquinho aqui ainda, ó. Tá vendo? A matelada já está baixando mais natural, ó. Tá? Deixa eu sobrar aqui. Ó. Tem que forçar muito. Bem natural o material está descendo, ó. Aqui chegou de novo. Tá fazendo mais força de novo o material. Então, vamos... A outra aliviada. Já está no final, ó. Então, aqui agora. A gente abaixou toda essa parte do material interna. Fizeram... O que a gente colocou a pita crepe aqui, ó. Se eu quiser... Eu não colo ali, ó. A pita crepe, tá vendo? O material, ó. Então... Se eu tenho mais... É... Acessibilidade, mas eu quero cortar. Então, como eu passei a pita crepe ali. Eu vou colocar agora pra cima. Tá, ó. Já tem onde vai ser o meu corte. Que é bem nessa linha aqui, ó. Tá? Tá a pita crepe de baixo. Ó. Nesse caso, eu vou cortar como? É... Acabei de quebrar a ponta da lâmina. Vou colocar os dois dedos aqui. E segurar na lâmina. Pra quê? Pra quando eu cortar, ó. Não escapar do vínculo que eu quero cortar. Tá? Olha o biquinho. Isso aí, ó. Lembrando que deixamos aqui também, ó. Um espaço pra sobreposição. Tá vendo, ó. Tem quase aqui, ó. 2 milímetros. Isso aqui tá com um pouco mais. Não tem problema. A gente acerta no último. Vem pra cá por cima. Vai sempre ter legal ter uma sobreposição. Tá? Quando for fazer a emenda. Então, dando continuidade, nesse caso, como é um projeto especial, a gente fez a metade do morro fosco, tá? Lado do passageiro. Do lado do motorista vai ser o preto cromado fosco. Eu vou fazer uma sobreposição aqui de um centímetro, nesse caso, pra gente ter uma economia de material. Tá? Mas o resto do carro a gente vai fazer de outro jeito. Então, eu coloquei aqui minha sobreposição, uma fita crepe pra proteger o resto da peça e aqui também pra não ficar colando muito forte o adesivo. Beleza? Então, aqui agora, ó, trabalhando suado. Tá? Vamos lá. Vamos lá. Então, nesse caso, como ele não tá preso, eu vou fazer o quê, ó? Coloquei a fita crepe aqui e aqui. São duas fita crepe. Vou cortar aqui, ó. Tá? E a outra. Tá, ó. Por que eu fiz isso aqui? Porque agora que ela tá solta, eu vou ter que casar perfeito essa e essa aqui pra poder não perder o esquadro. Tá, ó. Então, tá solto. Eu encaixei essa aqui, encaixei essa aqui. Tô no esquadro ainda. Então, agora a gente vai tirar um pedaço aqui só. Pra quê? Só pra travar a peça. Como que a gente faz isso agora? Vou pegar essa fita crepe e casar aqui, ó. Igual tava e essa tem que casar aqui. Bom, tá certo. Tá? Então, ó. Prendi aqui, que é onde a gente vai adesivar. Tá, ó. Vou levar a cação da fita crepe. Que eu já posso levantar aqui também. Travar aqui. Olha lá. Tá vendo, ó? Faz certinho. Então, a gente sabe que agora a peça também tá no mesmo esquadro que a gente... Tá? Consigo já dar uma espaculada aqui, ó. Porque agora a gente vai forçar um pouco o material. Ele tem que ficar travado. Tá? Foi demais. Até que tá bom. Isso aí. Tá ótimo. Agora vamos pra parte de soprar. Agora, qual que é o processo, ó? O material aqui, a gente vai soprar aqui, ó. Não pode tá colado. Pra soprar. Muito menos esticando. Então, a primeira coisa, a gente vai soprar o material. É, ó. Tem o degrau aqui, tira o degrau antes de acender a mão. Pronto, depois vai soprar o material, ó. A mão que você parou de adesivar. Tá vendo as veias aqui, ó? A gente tá abrindo elas, ó. Tá, ó. Vai ficar liso de novo. Começou a fazer ruga, sopra. E vamos abrindo ela, ó. Isso por inteiro. Olha as rugas saindo, ó. Estamos dividindo a tensão do material. Pra não forçar só algum lugar. Tá? Agora, ó. Você puxa pra você, puxa pra frente, puxa pra fora. Tá? Pode ir. Beleza, tá bom. Agora aqui. Vou apertar na patulada já, ó. Tá? Sempre jogando pra fora. Olha o vinco. Tá apontando pra fora, eu jogo ele pra dentro. Ó. Tá bem, câmera bem? Ó. Sem forçar o material. A espátula, por ser flexível, eu vou fazer aquela canaleta aqui, ó. Tá, ó. Sempre pra fora. Aqui, fica um pouco enrugado. O que você faz? Tá, ó. Vamos aliviar o material, ó. Soprar ali, soprar por inteiro, ó. Toda essa parte aqui de baixo, ó. Tá, ó. Deixa o material de não estressar. Fez a zuguinha. Visível. Aí, ó. Certinho. Deixa o material descansar. Vamos pra outra parte. Uma outra dica. É, começar a parte de acabamento pela parte mais difícil. É, pelo menos no fato de começar o para-choque no carro primeiro. Pra economizar tempo. Porque essas partes aqui de abaixar não são tão complicadas. Complicadas essas partes aqui do farol de milha, do farol, dessas peças aqui internas. É, tem mais chance de ter erro nessas peças aqui que são mais complexas do que nessa parte de fora. Então, vamos falar o que você fez a peça todinha aqui. Aí eu vou que a milha perdeu tudo. Então, começa por aqui. Beleza? Você faz sempre por inteiro, ó. Avisou o material. Então, ó. Do meio, pra fora. Ó. Sempre jogando pra fora. Pronto, aqui o latrado tá muito tenso. Eu vou cortar aqui, ó. Pra sobrar esse material. Pra gente continuar baixando. Como que esse corte vai se fazer, ó. Eu vou alinhar até aqui no final. Onde vai parar o corte. Ó. Deixa eu marcar o corte. Primeira coisa é marcar o corte, ó. Já começou a dar um pouquinho mais legal. Tá. A primeira coisa aqui agora que eu vou fazer antes do corte é alinhar o corte. Ver se ele tá certo na posição para o corte. Tá vindo até aqui o material, ó. Até esse cantinho. Tá? Então, é até aqui que vai vir um corte. Vou soprar pra tirar aquela marca. Ficar isso. Vamos lá. É. Ou começar daqui ou começar daqui. Tá. Nunca começar do meio, de outra curva. Pra você ter sempre um corte contínuo. Que a gente vai chamar de corte limpo. Tá. Então, começar daqui. Por ser dessa, até a praticidade de fazer isso aqui. Agora, sobrou o material pra gente poder baixar pra dentro aqui, ó. Tá. Por inteiro, ó. Tá. A primeira coisa que eu vou fazer, como já cortou aqui e não cortou aqui, ele tá fora de ângulo. Tá. Então, a gente vai baixar essa parte primeiro, pra cortar, pra depois baixar a parte do milho. Agora, eu vou espatular aqui, de baixo pra cima. Pra criar a sobreposição lá, o material, ó. Tá vendo, ó. Pouca coisa na estátula. Só o mínimo mesmo, ó. Certinho na linha de corte da sobreposição que a gente mediu. Ó, aqui chegou no final já, ó. Tá. Então, aqui, só vou baixar mais aqui, pra pra gente fazer o corte. Vou levantar aqui agora, ó. Por que que o material tá colando? Ele tá naquela memória negativa. A gente forçou ele descer. Então, deixa ele ser natural agora. Então, é isso. Agora, essa parte. Tem uma haste. Tá, ó. O que eu vou fazer, ó. Vou correr ele reto até aqui, pra não atrapalhar. Não tá deixando baixar o material aqui agora no canto. Então, coloquei ele rente aqui. Vou cortar ele aqui rente, ó. Tá, daí eu consigo, ó, descolar aqui. Continuar descendo o material. Dá pra tirar o excesso aqui já nem muito, porque a gente vai dobrar o material ainda. Então, isso aqui é o suficiente pra dobrar. Tá. Nesse caso aqui agora, por parte do farol, a gente vai tirar o excesso, tá? Cortar uns três dedos também, quatro dedos no máximo aí, pra poder tirar o excesso de material. Então, quando a gente tá dobrando essa peça aqui, aqui é a parte mais crítica, tá? Mas se eu fizer aqui, eu não vou conseguir passar esses degraus aqui, ó. Então, primeiro eu vou baixar essa parte, que é simples, e jogar o excesso pra lá. Tá, ó. Aqui agora, a gente vai fazer uma coisa chamada de triangulação, tá? Explica mais um pouquinho depois. Eu quero que essa peça, essa alesiva que pinte esse cantinho, tá? Vamos fazer o quê, ó? Conseguiu fazer isso? Vou soprar a peça por inteira, que eu vou girar a peça, ó. Soprar tudo. Tá, ó. Agora eu vou girar ela. Vou girar ela. Vou pegar aqui na parte principal. Ficar uma leve tensionada. Vou fazer os bicos. Tá? Só que eu peguei esse material e joguei pra cá. Então, aqui deu o excesso. Porque eu vou jogar esse excesso aqui na frente ainda. Tá? Na triangulação, ó. Peguei daqui e fiz isso. Vou apontar pra lá, ó. Onde que eu quero chegar. Tá? O som, que eu quero ter esse material. Vamos lá. Olha os pontos, então mais um pouquinho e chegamos no fundo, tá? Sobre o material suficiente que a gente está dobrando. Então, vou cortar o final. Aqui também. Aqui também. Então, aqui agora é aquela parte do bocal do para-choque. Tem uns dentes aqui, ó, que a gente fez. Aquela sobreposição estava aí por cima, tá? Então, agora a gente tem que tomar cuidado para não cortar errado. Então, o que a gente faz a primeira coisa? Eu vou fazer primeiro essa parte aqui, ó. Que é o canto onde tem uma curva acentuada, tá? Então, a primeira coisa é descer uma trama natural ali no dente, ó. Marque certinho, ó. Eu vou fazer ele. Fala esse certo. Isso aqui, ó. O que eu vou fazer com isso aqui agora? Só de eu estar fazendo isso aqui, eu já marquei a parte da cola, ó. Tá, ó. Marquei a cola. Então, eu vou levantar e vou cortar ali para fora. Tá? Isso aqui vai para dentro. Vamos baixar isso aqui até fazer aquela curva, ó. Pronto. Chegou a fim também. Tá, ó. Então, eu vou repetir isso aqui e aqui. Tá? Porque ali também vai estar igual aqui e igual aqui quando a gente for dobrar tudo. Mesma coisa, então. Vou levantar essa parte. Acho natural até o dente. Vou marcar. Olha ele aqui, ó. Tudo marcado, então. Consegui vir daqui também. Então, posso cortar aqui fora. Ó, aqui também vai atrapalhar. Então, um cortinho e um cortinho aqui, ó. Pequeno. Vou fazer aqui já também aproveitar. Agora eu consigo baixar certinho, ó. Tá? Mais um. E agora o outro. Pronto. Só arredondar meus dentes agora. Aqui. E aqui. E aqui. Pronto. Agora, vamos virar. Ó. Vamos avaliar. Aqui, meu farol, é quase no limite. Tá? Então, eu vou começar por aqui. O que nós vamos fazer aqui? Vários cortinhos de segurança. São esse, ó. E o outro aqui. Fiz uma gravata, ó. Só tem ele aqui. Vou cortar ele no meio. Tá? Vou pegar uma dessa parte pequena. Puxar pra dentro. Outra parte pequena. Puxar pra dentro cruzando. Tá? Um sobre o outro. Tá? E assim vai. Sempre as peças menores. Depois as maiores. Aqui como tem um grampo. Vamos cortar. E também. Travar ele. Ó como já deu um reforço ali por cima. Aqui também tá meio tenso. Foi tranquilo. Pronto. Outro. Aqui não tem outro. Vou deixar só ele. Esses grampos aqui a gente vai ter que cortar ele pra fora. Porque senão ele não encaixa no carro. E também tem o perigo de na hora que for encaixar ele ficar descolando. Tá? Então. E aqui a mesma coisa que a gente fez aqui. Por partes. Tá? Esse aqui é o bico. Você pode tá fazendo... Vamos fazer de outro jeito agora pra você ver. Vou separar primeiro ele. Esse aqui é o nosso bico. Tá? Vou fazer um corte no meio. Tá? E um pra fora aqui. Um pra fora aqui. Vou tomar com a gravata aberta no meio. Tá? Vou tirar esse excesso. Atrapalhar. Esse aqui também. Então. Dobrar o primeiro. Tá? Vou dobrar pro segundo. E assim. Terceiro travando tudo. Ah, ficou com muito material. Corta o excesso do terceiro. Tá? E esse por cima desse aqui também. Ficou muito material? Corta o excesso também. E aqui. Pra travar tudo. Tá bem? Suba saindo tudo. E... Pra melhorar mesmo. Vamos sofrar. Só pra aperta. Tá, ó. Faz o nosso biquinho. Aqui a gente vai tirar o excesso. Aqui a presilha. Aqui também. Tô cortando tudo rente aqui. Olha o bom, ó. O cromado fosco amarelo. E essa metade aqui, cromado fosco preto. Deixa eu mostrar pra vocês o layout do carro. Como vai ficar. Tá? Então fizemos aqui a sobreposição. Tá, ó. Eles vão de amarelo até aqui. E de preto até aqui. Então tem essa sobreposição. Tá? E dobramos tudo. Lembra das emendinhas que estavam aqui, ó. Tirei o emenda aqui. Usando o próprio bimbo do carro. Pra fazer a emenda. Tá? O amarelo por cima. O preto. O preto por cima do preto. Tá? Aqui. E aqui a mesma coisa. E lembrando que o material também não cobre todas as imperfeições, ó. Aqui. Vocês lembram? Tava... Saiu o vermiz do carro. Tava prejudicado aqui esse para-choque. Então ele deu uma mapeada. E tudo que a gente fez, a gente dobrou, né? O para-choque. Todas essas peças aqui estão dobradas aqui internas, ó. Tudo dobrado. Aqui é a faixa de segurança. Tá aqui ainda. E segue. T 겨vim vai. E aí E aí E aí Vamos lá.